Olá fazendeiros e fazendeiras! Olha só o que eu trouxe para vocês hoje! Vocês estão super acostumados aí com o meu conteúdo de Hi Day e hoje eu trouxe uma coisa um pouquinho diferente para vocês que eu não poderia deixar aí de mostrar, é claro, que é esse super recebido da Supercell, como eu mostrei para vocês aqui do logo da caixa. Então olha só que bacana! Hoje eu irei abrir aí com vocês essa super caixa, com certeza terá aí itens muito bacanas, é claro que eu já dei uma espiadinha, como vocês podem ver, porém irei mostrar aí abrindo todos os itens que vieram junto com vocês. Então não deixe de deixar o like nesse super vídeo aí para vocês, se inscrever aqui no canal e vem comigo aí então ver o que tem nessa super caixa. Bom pessoal, temos aqui então a nossa super caixa de recebidos, estou mega ansiosa para abrir aí junto com vocês. E bom, olha só então o que eu comecei recebendo aí como criadora de conteúdo agora da Supercell, esses super itens. Quem conhece aí já comenta aí embaixo se você está reconhecendo esses super personagens. São aí de um jogo aqui também bem da Supercell, como vocês estão acostumados, eu sempre trago conteúdo somente de Hi Day aí da fazendinha para vocês, que é o que eu mais gosto. Porém temos aí agora esses itens sortidos que a gente sempre vai estar recebendo agora aqui da Supercell. Estou super animada, espero logo trazer para vocês aí também itens aí de recebidos unboxing de Hi Day, também vai ser super incrível. E hoje então eu quero mostrar para vocês que eu estou trazendo aí recebidos em relação ao nosso jogo Clash Royale. Então quem conhece, já comenta aí para mim se você joga, eu joguei aí por muito tempo. Quem sabe eu não volte aí a jogar com vocês também. Quem não sabe do que eu estou falando é sobre esse joguinho aqui, também da Supercell, é claro. E é em relação aí a batalhas em arenas. Bom, para que a batalha consiga ocorrer, a gente precisa de personagens. Então é em relação a esses personagens que eu vou mostrar meus recebidos de hoje. Bom, quem conhece já sabe que eu estou falando aí agora do nosso corredor, que é esse personagem aqui, e também da nossa incrível princesa, que é essa outra personagem aqui. Então já comenta aí para mim se você também joga esse jogo. Eu sei que ele é super divertido. Teve uma época que eu jogava demais. Confesso que eu até sinto falta, né? Já que agora eu realmente só fico no High Day. Então quem sabe eu não costume aí trazer para vocês novos conteúdos, né? Sobre outros jogos aí da Supercell também, tá? Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês aí em detalhes, é claro, né? Tudo que eu recebi aqui nessa Supercaixa. Eu tenho esses dois personagens aqui e tenho mais um recebido bem lá embaixo. Estou super ansiosa para abrir com vocês. Vou começar abrindo então aí o nosso corredor. Eu já dei aqui uma adiantadinha nesse plástico para ficar mais fácil na hora de abrir com vocês. Então olha só, essa é a nossa embalagem aí do corredor. Gente, é super linda. Eu vou mostrar para vocês em todos os ângulos para que vocês consigam ver aí tudo junto comigo. Estou mega animada, né, de ter esse recebido. Então olha só. Gente, é super linda. Eu tenho aqui, ó, tudo bem coladinho, tá vendo? Então eu vou abrir devagarinho sem que eu tire, né, as embalagens. Assim eu consigo preservar essa caixinha também, tá vendo, ó? Que eu nem estraguei o brilhinho. Gente, é muito lindo. Olha só. Aqui eu tenho então o corredor que eu falei para vocês. Vou mostrar como que é a parte de baixo. E aqui então temos aí uma caixa de acrílico. Gente, é muito linda. Com o nosso personagem, né, que é o corredor aí que eu falei para vocês. Então eu vou mostrar tudo em detalhes. Vou colocar aqui em cima para que eu consiga mostrar melhor para vocês. Vou abrir a princesa e eu já mostro os dois para que vocês vejam aí o tamanho, vejam aí todos os detalhes do personagem. Então olha só. Nossa princesinha da mesma forma, né, veio aí embaladinha. Vou tirar o plástico. Vejam só, ó, a caixa fechadinha aí da mesma forma. Vou mostrar em todos os ângulos para vocês também. Olha só, princesa. Gente, é muito linda. E assim como o corredor, vou tentar abrir mantendo aqui essa embalagem, né, com os adesivinhos, tá? Vamos ver se eu consigo, né? Acho que foi. Então olha só. Bom, parte de baixo aqui, ó, assim como o do corredor. E aqui temos a nossa linda princesa. Então olha só, gente, é super linda. Vejam aí que também é em acrílico, né, assim como o corredor que eu mostrei para vocês. Vou colocar aqui em cima agora e eu vou mostrar em mais detalhes aí para vocês, tá? Então olha só. Vejam só então, pessoal, que coisa mais linda. Eu vou mostrar dessa forma porque com certeza assim é melhor para vocês verem que eles são aí ricos em detalhes. É uma coisa super linda. Olha só, vou mostrar bem de pertinho. Então esse é o nosso corredor. Quem joga aí já conhece, né? Vejam que tem aqui uma parte para abrir, tá? Ainda por isso que tem esse plástico. Eu confesso que eu não vou abrir ainda porque eu tô com dó. Deixa eu focar para vocês. Olha só. Tô com dó de abrir, estragar, acabar entrando poeira, enfim. Então realmente acho que os acrílicos é o ideal para a gente manter aí porque são itens, né, de colecionador. É algo muito lindo, então compensa a gente guardar com muito carinho. Então olha só. A caixinha aqui que veio, né, que eu mostrei para vocês. E aqui o nosso acrílico, tá? Então olha, gente, é muito lindo. Já me conta aí nos comentários qual que você gostou mais, né? Se foi o corredor ou então se você é do time aí da princesa, tá? A caixinha que ela veio que eu mostrei. E aqui ela no acrílico. Assim como o corredor, gente, ela é super linda. Vou mostrar em detalhes para vocês verem. Deixa eu fazer tudo focar aqui, né? Então olha só. Super, super linda. Da mesma forma que o corredor, ela também tem essa proteção, olha, na cabeça. Vejam que o do corredor, ó, também é na cabeça ali a proteção. Então se eu tirar do acrílico, né, a gente consegue ver ainda melhor. Porém, como eu falei para vocês, eu ainda assim vou manter aqui na caixinha, tá? Então olha só, gente. Super, super linda. Deixa eu tentar mostrar ela agora desse lado. Mas vejam aí que basicamente ela tem todos os detalhes do jogo mesmo. Então são aí os dois super, super lindos. Já me conta aí embaixo, então, hein, qual que você mais gostou. Vou tentar mostrar para vocês melhor. Olha só. Super lindos, gente. Bom, eu ainda tenho mais um recebido nessa super caixa, então eu vou mostrar para vocês, hein? Bom, pessoal, voltando aqui para a nossa super caixa, então. Eu vou tirar, né, esses papéis que vieram de proteção aqui para eu conseguir mostrar para vocês o outro recebido que a gente tem aqui no fundo. Vejam que é um super, super recebido esse. Olha só como ele é super grande, gente. Meu Deus do céu. Olha só. A gente já consegue ver que ele é enorme. E eu que estou sentindo aqui, eu já consigo sentir que é uma pelúcia. Então eu estou mega animada para abrir com vocês. Eu quero que vocês vejam aqui em relação ao tamanho. Eu também vou mostrar, assim como eu mostrei, né, os acrílicos do corredor e da princesa, em mais detalhes, tá? Então já já eu tiro da caixa melhor e aí eu vou mostrar bem de pertinho para vocês também. Bom, vejam que está bem embaladinho aqui. Vou tirar esse plástico para que a gente consiga abrir ali, então, o de dentro ainda, né, e ver ainda melhor. Gente, esse é super, super grande. E como ele é cofinho, ele já veio logo no fundo da caixa, né, meio que protegendo o corredor e a princesa que eram de acrílico. Bom, pessoal, olha só, além daquele saquinho, a gente tem agora esse que ele é de tecido. Então, olha só, é super bem feitinho, tá? É muito lindo mesmo. Estou mega animada de abrir isso com vocês. Aqui atrás eu tenho essa etiqueta. Olha só, vou mostrar bem de pertinho. E é aqui na etiqueta que eu consigo ver aí, olha só, um personagem que é o gigante. Ele também é do Clash Royale. Quem conhece aí deve estar super animado abrindo aqui comigo. E aí aqui eu consigo abrir, olha só, essa embalagem tirando esse nozinho aqui. Então veio tudo bem fechadinho. Será que eu consigo abrir aqui junto com vocês? Ó, gente, calma aí que eu vou abrir melhor e já mostro. Mas, bom, vamos lá. Olha só, tirei o nozinho que tinha aqui, então. E agora eu vou abrir aqui tudo junto com vocês. Olha só, falei pra vocês que era uma pelúcia, então a gente já consegue ver aqui o quão fofinho que é. Vou tirar ele dessa embalagem e vou mostrar ele todo pra vocês. Gente, ele é bem grande, tá? E olha só, temos aqui, então, a nossa pelúcia do gigante. Gente, ela realmente é muito linda. O tecido é bem fofinho, ela é bem durinha. Dá pra ver que ela, tipo, é realmente toda preenchida, sabe? Com o enchimento. Olha só a parte de trás. E é o nosso gigante lá do Clash Royale. Então é claro que eu tô muito animada, gente. Olha só, é muito, muito lindo. Tenho certeza aí que vocês também estão gostando de ver. E já me conta, então, se você prefere essa super pelúcia do gigante ou ainda você prefere o nosso corredor e a princesa. Bom, olha só, aqui não dá pra vocês terem muita noção de tamanho. Então eu vou colocar ele ali junto com os acrílicos e eu já mostro. Bom, pessoal, olha só, eu falei pra vocês que ele realmente era gigante, né? Faz jus aí ao nome. E é uma super linda pelúcia. Então olha só isso perto da minha mão, como que fica o tamanho aí dele. Eu vou colocar até, junto com ele, as caixinhas aí de acrílico da nossa princesa e do nosso corredor pra que vocês tenham uma noção aí do tamanho. Porque eu tinha mostrado pra vocês, né, como que era o tamanho aqui dos personagens. E agora que a gente tem aí esse super gigante. Então olha só como que ficou aí os três recebidos juntos. Basicamente, o gigante é o maior de todos, como vocês podem ver. Como é uma pelúcia, né, então ele realmente tem que ser um pouquinho mais cheinho aí, mais grandinho. E ele é super lindo, gente. Bom, me conta nos comentários, então, qual dos três recebidos que você mais gostou. Se você ainda é do time da princesinha. Se você ainda é do time do nosso corredor. Ou se você ficou completamente apaixonado também pelo nosso gigante aí, a nossa pelúcia. Bom, pessoal, caixa vazia agora. Tenho certeza aí que vocês gostaram. Bom, pessoal, caixa aí dos recebidos vazia. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí comigo os meus primeiros recebidos da Supercell. Espero que em breve eu traga ainda mais pra vocês. Principalmente no tema de Hi Day, né, que é o que vocês costumam acompanhar por aqui. As dicas e tudo mais da Fazendinha. Então, creio aí que em breve eu já traga mais pra vocês. E eu sempre vou compartilhar aí tudo com vocês, tá? Bom, não esquece de deixar o like no vídeo. Não esquece de comentar aí embaixo também se você gostou de ver aí os nossos itens. E é isso, pessoal.